E aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem um programa diferente. Há algum tempo atrás eu fugi da autoescola com medo das aulas de rua e hoje eu tô voltando pra motopista e não sei como que vai ser, tenho muita dificuldade, mas espero que dê tudo certo e eu consiga tirar minha habilitação ainda esse ano. Eu só tenho quatro meses antes que a minha pauta vence, então eu tenho que ir, ó, acelerar. O Maicon tá me levando, ele já é habilitado, então sempre quando eu preciso é ele que me leva. Então, vambora. Agora, gente, tá na hora de ir pra motopista, né, pegar definitivamente aquela moto, né. Ontem eu estive lá e conheci o trajeto, mas não peguei a moto. Agora, pela primeira vez, vou tá ligando a moto e vou, né, fazer ali o trajeto, ver o que que acontece. Sempre tive muito medo, né, de moto, eu não sei pilotar. Peguei quatro aulas no início do ano, aí desisti, achei que não ia conseguir. Aí depois de alguns meses voltei de novo, peguei mais quatro aulas e desisti de novo porque eu não tava conseguindo fazer a voltinha. Ali, na verdade, eu ia ir direto, mas aí a minha instrutora falou que era pra fazer o oito primeiro, fazer a parada obrigatória ali na frente. Só que eu tava tão nervosa que eu nem prestei atenção e eu fui direto. Aí aqui ela me instruindo, né, e aí eu tô voltando pra ligar a moto de novo e fazer ali a parada obrigatória e terminar o oito e aí seguir. Eu tenho muito medo, muita dificuldade, principalmente nas curvas, né, quando vai reto, de boa. Aí que coloquei o pé no chão, não pode, né, eliminação. Mas é, aqui ó, mesmo sabendo que a minha instrutora tava ali atrás, né, nos comandos ali, me ajudando o tempo todo, ali eu perguntando por onde que eu tinha que passar. Ela já tinha me falado no dia anterior, já tinha me falado naquele momento, mas eu tava tão nervosa que eu tava esquecendo tudo, né. Nessa primeira aula ela não tava cobrando as regrinhas, né, olhar pra direita, olhar pra esquerda, seta. Ela não tava cobrando nada disso, mas ela já tinha me falado tudo. Porém, eu estava somente fazendo o reconhecimento ali da pista, né, do trajeto que eu tinha que fazer. Então, ela foi o tempo todo comigo. A Flávia, né, ela é bastante paciente, muito competente também. Eu consegui ali, né, fazer esse quadrado que eu achei que eu não conseguiria, porque exatamente pela dificuldade que eu tenho na hora de fazer a curva. Mas aí, ó, graças a Deus eu consegui. Eita, aí agora tem ali a primeira parada, não, aquela parada ali da casinha, né, da primeira casinha. E ali tinha um outro aluno lá na frente, subindo na rampa. Então, eu tinha que esperar o aluno sair da rampa pra mim dar a sequência. Então, ela foi ali me dando as instruções, né, do que eu tinha que fazer. Eu achei que seria muito difícil subir na rampa, porque, assim, olhando de longe, com todo o meu medo, eu achei que era muito alta a rampa, né, e eu estava com muito medo mesmo. Não dá pra ver que eu tô tremendo, né, mas ali meu coração tava tremendo demais, acelerado. Aí eu estava ali na expectativa de subir na rampa, né. E eu imaginei que quando eu chegasse lá em cima, na hora de descer, ia ser muito difícil. E realmente o medo faz a gente enxergar coisas que não existem. E aí eu segui ali, né, com a minha estrutura ali do meu lado, me ajudando. E eu subi na rampa, aí eu descobri que a rampa não era tão alta quanto eu imaginei que seria. Consegui descer de boa, né, ali com o pé no freio. E aí essa partezinha aí eu achei que foi bem tranquila. Esse pedacinho aqui, né, que é mais uma retinha. Aí tem essa curvinha que aí eu tive um pouquinho de dificuldade, mas eu consegui, né. Aí se aproxima a hora que eu imaginei que eu ia derrubar todos os cones, né. E imagina, adivinha em quantos cones eu consegui derrubar. Vamos lá, coloca aí nos comentários. Quantos cones vocês acham que eu vou derrubar? Bom, eu até fiquei muito feliz, né, que eu achei que seria todos. Mas na realidade, consegui passar pelo primeiro, consegui passar pelo segundo, consegui passar pelo terceiro e o quarto e o quinto. E eu passei todo o sexto cone lá, tudo em pé. Consegui, né. Não sei se foi sorte de principiante, mas consegui. Fiquei muito feliz, né. Parei aí a moto, que é mais uma parada obrigatória. Aí ela me deu ali mais algumas instruções. Logo depois ali, né, que eu fazia a próxima curvinha, teria aquela rampinha, né. Onde que a gente tem que passar por cima daquela rampinha, aquela elevação, né. Acho que é a elevação que chama, nem sei direito. E será que eu vou conseguir, gente? Será que eu vou conseguir primeira vez na motopista? Ai, ai, ai. Gente, eu consegui. Fiquei muito feliz, né. Consegui. Aqui eu deixei a moto morrer, mas tudo bem. Já tava chegando aí na retinha final, ainda tenho que parar lá dentro da casinha. Mas eu fiquei muito feliz mesmo por ter conseguido. Eu preciso muito da minha habilitação. Quando eu preciso ir pra cidade, geralmente é o Maico que me leva, né. Eu trabalho na cidade, então ele acorda muito cedo pra me levar. Mas graças a Deus, eu decidi voltar pra autoescola, né. E eu vou conseguir minha habilitação em nome de Jesus. Espero que a Flávia continue tendo paciência comigo. E vamos lá, gente. Não pode parar, né. Temos que correr atrás dos nossos ideais e conquistar cada dia mais. Aí, pessoal, voltando. Como vocês viram, não foi fácil, né. A minha primeira aula na motopista. Na verdade, eu não esperava que fosse, que seria diferente. Porque realmente eu tenho muita dificuldade. Principalmente na hora de fazer as voltinhas. Então, aquela foi só uma aula pra apresentar a pista, né. A motopista pra mim. Pra mim tentar fazer o percurso. Gostaria que vocês me ajudassem aí, dando alguma dica de como que eu faço. Pra mim conseguir tirar minha habilitação, né. Ideias aí de o que eu posso fazer aí. Na moto. Pra mim conseguir fazer, né. Eu tenho pouco tempo pra terminar. E tenho muito medo. Mas eu vou vencer meu medo. E em nome de Jesus eu vou conseguir. E espero que vocês torçam aí por mim. E me ajudem aí colocando nos comentários alguma dica que eu posso estar seguindo aí pra me conseguir. Aí já peço que vocês me ajudem aí, dando um joinha aí. Se inscrevendo no nosso canal. E compartilhe com seus amigos. Ative o sininho. Pra que os nossos vídeos possam chegar até você cada vez que a gente tiver um vídeo novo. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.